Nós vamos conversar agora com o prefeito de Travesseiro, Gilmar Luiz Saltier, ele que vem falar um pouco do município e especificamente porque o município esteve de aniversário, né? Cinco municípios aqui do Vale do Itacoari, além de Mato Leitão, que é muito próximo aqui também, estiveram de aniversário na última segunda-feira, dia 20, completando 31 anos o município de Travesseiro. E a gente vai saber um pouco mais daquilo que está em desenvolvimento, dos projetos, como é que foi esse aniversário, esteve alguma programação? Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente e parabéns pelo aniversário do município, prefeito. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo espaço, pelo convite. É muito importante a gente poder ter esse momento aí para poder divulgar as ações que a gente tem lá e cada ano é mais um ano administrativo que a gente tem que, de certa forma, prestar conta, né? Então, para nós é muito uma satisfação enorme poder estar aqui e a gente falar de algumas situações importantes que marcam a trajetória aí política da gente e do município, enfim, evoluindo, crescendo. Então, nós temos várias frentes aí, na realidade, todas, né? Em todos os segmentos aí a gente investiu, né? Saúde, educação, obras, enfim, tem obras bem importantes que a gente está desenvolvendo e dando sequência lá no nosso pequeno, grande município lá. Antes da gente falar, prefeito, do que acontece atualmente, de obras que estão em andamento, acho que é importante a gente buscar um pouco da história do município de Travesseiro ao longo desses 31 anos, como é que surgiu o município, o que que evoluiu também de lá pra cá? É, na realidade, o município foi emancipado em 92, né? Iniciou em 93, né? E nós somos filhos, sempre falo, filhos de Arroio do Meio, né? Cidade de mãe Arroio do Meio, né? Então, para Travesseiro é uma história bem significativa, né? Que com isso veio a evolução, veio o desenvolvimento, né? Então, Travesseiro hoje tem dois mil e trezentos e poucos habitantes, né? A gente pode ter uma hoje, graças ao trabalho que foi dos antigos, teve uma comissão de emancipação, outros administradores, enfim, a gente fez parte também como vereador em 98, noventa e dois mil e quinze, dois mil e três, então, Secretaria de Obras, enfim. Então, todos têm a sua parte de contribuição pro município hoje ser o que que é, né? E temos seguindo aí a passos, vou dizer assim, a passos largos aí, evoluindo e a gente sabe que a tendência com obras que estão chegando cada vez mais perto aí do município tem uma evolução bem rápida agora nos próximos anos, né? Mas Travesseiro tem trinta e um anos de emancipação política e somos filhos do Arroio do Meio, né? É, e por falar em Arroio do Meio, a gente já falava aqui nos bastidores, uma obra que é muito solicitada, esperada, diz respeito à ligação entre o município de Travesseiro e Arroio do Meio. Tem obra acontecendo? Como é que está essa obra? O que que já foi feito? O que que precisa ser feito ainda? E o que que vai representar isso para a Travesseiro, prefeito? Assim, ó, essa obra, ela tá, ela tá bem adiantada, né? A parte de Travesseiro, que na realidade é 5.9, pouquinha coisa pra 6 quilômetros, né? Mais ou menos 50% é dentro da área de domínio de Travesseiro e 50% de Arroio do Meio. A parte de Travesseiro tá 90% pronta. Opa! E Arroio do Meio tá em andamento e tá na parte da base, né? Mas assim, hoje a obra em si dos 6 quilômetros, 5.9, estaria 70% pronta, né? Concluída. E a representação disso aí, ela é, assim, ó, ela é muito importante, eu acho que eu não tenho nem palavras pra mencionar. Como é que é o nome da... É VRS 811. VRS 811. E é tudo asfalto? É tudo, assim, ó, falta agora um, sei lá, dois quilômetros e pouquinho pra concluir, né? Mas será tudo de asfalto? Mas tudo asfalto. Tudo asfalto. Então, é uma obra que em 98 foi iniciada, né? Nossa. E ela ficou em troca de governo aí, ela simplesmente parou e não deu mais continuidade, né? Então, a gente tem um entendimento que é uma obra super importante. A ligação do município, o desenvolvimento, o crescimento, a vinda de novas empresas. Eu sempre menciono, a VRS 811 e a duplicação da 386. Então, eu tenho, assim, uma convicção e enxergo isso, que pra nossa região lá, Travesseiro, é um ponto hoje... Eu tenho... A gente tem um ponto de referência, Marques de Souza, Capitão, é muito próximo, Nova Brescia. Então, eu acho que a nossa região lá vai ganhar muito com isso. E hoje já tem um fluxo intenso ou vocês esperam que daí, sim, comece a ter? Já tem. Já tem. Já tem. A gente tem hoje a produção tanto de insumos, né? Que vem pra nossa comunidade, enfim. O pessoal passa aí pra ir a Nova Brescia também, né? Então, o fluxo é bem grande, né? É muito fluxo. Principalmente as integradas, né? Já que a gente tá... Pode concluir. Não, mas é assim mesmo. Eu acho que assim, ó, vai evoluir. Vai evoluir e vai aumentar o fluxo por ser futuramente asfáltico, né? Uma pavimentação e hoje já tem bastante movimento. Já tem uma previsão pra estar tudo 100% concluído? Assim, ó, o previsto é agora no mês de abril, maio, enfim. Não falta mais muito, né? Aí depende hoje quem tem o contrato dessa conclusão e tá fazendo a obra é a Compasul, né? E é tudo recurso estadual? É tudo recurso estadual. 13 milhões e 200 mil. 13 milhões e 200 mil. Então, pra nós foi uma obra, assim, muito importante mesmo. Tanto pra travesseiro como pra Rio do Meio, né? Tem que fazer uma grande inauguração. Com certeza. Tem que fazer uma grande festa, assim, ó. A gente sabe da comunidade ali, principalmente de linha Cairu, no geral em travesseiro, mas Cairu, que pleiteou isso aí por muitos anos, o pessoal lá, com certeza, tem só agradecer. Estão muito feliz aí, porque, assim, hoje já não é mais, vamos dizer assim, a pavimentação em frente da tua casa, em frente da tua propriedade, já não é mais um luxo, né? É uma necessidade, né? É qualidade de vida, né? Então, isso aí é transformador, né? Então, com certeza a comunidade aí vai se manifestar na inauguração dessa obra aí. E vai ser, o senhor imagina que vai aumentar em quanto aí, ó? O fluxo? É, assim, ó, a gente espera um aumento considerável até pro pessoal daqui a pouco sair um pouco do movimento da 386. Porque eu vim agora de travesseiro pela 386. Vim pela 386. É, assim, ela é, não tá parado, mas... Qual é a diferença de distância, vamos dizer? Travesseiro Arroi do Meio é a mesma de travesseiro a Trevo de Lajado, a mais ou menos 22 km. Mas, tanto pela VRS, né? Não, se vier pela VRS é mais. É mais? Pra Lajado, pra Lajado. Mas de travesseiro a Arroi do Meio é a mesma distância de travesseiro a Lajado. Então, aquele trecho entre Arroi do Meio e Lajado que é a diferença. É, independente da cidade que tu quiser vir. Se tu quiser vir pela 386 e Arroi do Meio, vai dar uns 27, 28, por aí, né? E, na sequência, ao contrário, a mesma coisa, né? Mas, até pelo movimento, né? O pessoal, daqui a pouco, tem um pouco mais de segurança, né? Menos fluxo, né? Vão vir pelo asfalto de lá da VRS, né? Eu me imagino que vai subir aí 30% no mínimo. E aí, desafoga a 386 também, né? Com certeza, com certeza. E, além dessa obra, prefeito, alguma outra importante em andamento lá no município? Nós temos uma obra, que eu sempre falo, e a gente tem esse comentário, que foi uma obra muito, assim, necessária. Não desejada, mas necessária. É a obra do centro administrativo. Que a gente está fazendo, viabilizando um projeto bem bacana. Com, na realidade, um layout necessário hoje, né? Porque hoje nós estamos lá, a prefeitura que hoje a gente tem lá, ela era a antiga subprefeitura da Rio do Meio. Então, nós estamos precários de espaço físico, né? Então, a gente vai fazer uma obra de 1.400 metros quadrados, é uma obra de... vai chegar a 3 milhões, né? Eu tenho um financiamento de 1 milhão e pouco, 1.400 milhão pelo Finisa, e o restante é recurso próprio. Mas é uma obra que viabiliza um todo, né? O crescimento, o desenvolvimento, o espaço físico. E é uma obra que vai... o município vai se fazer valer para mais 30 anos, no mínimo, né? Então, para nós é uma obra bem importante, que a gente espera até final desse ano, mais tardar o ano que vem, início, a gente está inaugurando e podendo entrar no prédio lá e se fazer valer, né? O município todo, né? É, com certeza outro marco, né? Para o município de Travesseiro. Prefeito de Travesseiro, Gilmar Luiz Saltier, algum último recado, algum outro projeto aí que esteja em desenvolvimento, aquilo que daqui a pouco não começou ainda, mas que vocês estão planejando? A gente vai focar esse ano aí, na sequência, bastante em pavimentação, em ruas no centro da cidade, sentidos interiores, então, o foco é esse, a comunidade pode esperar novidades na sequência aí. E a gente fez, o ano passado e o primeiro ano de mandato, a gente focou muito na parte de aumento de escola, regularização de PPCI, a gente construiu um centro tradicionalismo que não tinha, que é um CTG, então, várias frentes a gente trabalhou, né? Então, esse ano a gente vai focar um pouquinho mais na parte da pavimentação que é necessário hoje, que a gente comentou antes, né? E assim, outros projetos que a gente fez aí em termos de desenvolvimento, agricultura, lei de incentivos, enfim, todas as áreas, educação, saúde, foi feito um projeto bem bacana que é a questão da cirurgia de prótese, que a gente fez um projeto aí que tinha mais de 20 pessoas na fila do SUS, aí a gente conseguiu fazer um projeto bem bacana, hoje, graças a nós e a Deus, e eu digo assim, a estrutura que o travesseiro tem, o pessoal já está se distanciando das muletas, dos andadores, e o pessoal está super bem. Tinha gente aí que estava há 15 anos na fila do SUS, e a gente conseguiu dar uma qualidade de vida decente. E é um projeto que segue? É um projeto que ele, na realidade, ele tem ainda, tem algumas vagas ainda, mas a gente espera que consiga dar sequência, né? A hora que voltar o fluxo que tiver mais pessoas, a gente com certeza vai dar sequência nisso aí. Tá bom, prefeito. Muito obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo aniversário, sucesso aí para a travesseira.